Eu gostaria de colocar o porquê de estarmos recusando o uso da expressão experiência religiosa. Primeiro que quando usamos a expressão religiosa, a mente já está condicionada a ir de imediato ligar com algo que faz parte do seu fundo, faz parte dos seus condicionamentos. E a palavra religiosa acaba rapidamente remetendo a identificação com o sistema de crença organizada que a pessoa tem por religião. Então quando você fala em experiência religiosa, quem é do budismo vai olhar as coisas pela vertente do budismo, quem for do espiritismo vai para o espiritismo, cada um vai conforme o seu sistema de crença. E a ideia da própria palavra religião, ela vem de religare. Então ela traz a ideia de sustentação de uma dualidade, algo que está desligado de um outro algo e que precisa ser ligado. Então ele sustenta uma ideia separatista, ilusória ao nosso ver, dentro daquilo que foi vivido por nós. A outra coisa é que ela também traz a ideia de algo externo nos ligando, o que não foi o que ocorreu na vivência. Na vivência ali não existia nada de algo externo ou algo interno ali, não havia a ideia ou a presença de um deus ou coisa do gênero. O que foi percebido é que nós éramos aquilo, nós éramos aquilo. Aquilo ocorreu em nós e foi percebido pelo próprio cérebro. O próprio cérebro percebeu isso. Então o que a gente vem levantando é uma conjectura, tudo bem, mas é o que faz mais sentido para nós. Talvez o processo de condicionamento nosso fez com que algumas células do cérebro não tivessem a percepção total ou que o cérebro estivesse funcionando só de modo fragmentado, parcial, não com a totalidade das suas células. E talvez isso surgiu de uma conexão de todas essas células. Então a religação seria das sinapses das próprias células cerebrais, que funcionaram em sua totalidade. Porque é o cérebro que codifica toda a percepção sensorial que nós temos. Todos os impulsos que partem dos órgãos sensoriais, eles são codificados pelo cérebro. Então se o cérebro não estiver funcionando em sua totalidade, essa percepção vai ser fragmentária. E o que a gente sente que ocorreu ali foi uma totalidade do ser. A totalidade do ser. Onde não havia nenhum espaço, nem tempo, nem observador e coisa observada. Essa percepção observadora e coisa observada é uma fragmentação da percepção sensorial. Quando isso aí quebrou, não havia nada de separação. Não havia dois. Não havia algo observando algo. Tudo era uma coisa só. Então pra nós, hoje, essa expressão, experiência religiosa, é mais uma das ilusões da mente. É mais um dos condicionamentos que ela colheu de tudo que ela leu aí. Porque o homem vem tentando codificar uma expressão pra isso. Hoje não faz mais sentido nenhum. Pra nós, isso que ocorreu, éramos nós mesmos, independente de qualquer coisa externa, de qualquer ação externa. Isso ocorreu naquilo que somos. Então hoje, tanto pra mim como pra Deca, aquilo foi a manifestação de um estado em que as células cerebrais, elas não estavam sendo limitadas por nenhuma forma de condicionamento. Então seria uma qualidade incondicionada de ser. Que sabe-se lá por que não ficou e voltou-se pra esse estado condicionado. E aí, essa mente adquirida, tudo que ela pega, ela condiciona. Então a partir do momento que ela viveu aquele estado incondicionado, ela passou a condicionar a busca desse estado incondicionado. O que ocorreu naquele instante foi uma inenarrável ampliação da capacidade de percepção de tudo que é. Havia uma percepção que não estava presa nem ao tempo, nem ao espaço, nem à identificação ilusória de nós, né? Como sendo esse corpo físico. A coisa ia completamente além disso. Então era uma percepção que não estava sendo condicionada por nada. A própria percepção não estava sendo condicionada nem pelo desejo de querer ter aquele tipo de percepção. Naquele estado de plena paz, não havia nenhum ser angélico, nenhum ser de outra dimensão, não havia nada de Deus, não havia nada de nada que não fosse isso que somos. Não havia nada, não havia dois, só havia um. Então todas essas ideias que vêm da crença, seres de outra dimensão, tinha nada, 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 nada disso. Isso traz a percepção de que isso já é o que somos e que não é percebido justamente por esse estado fragmentado de percepção. E o que fragmenta são os condicionamentos, são as crenças, são os achismos. É tudo isso aí que forma essa estrutura de cada um. Ali era a pura liberdade, pura bem-aventurança, era a plenitude de ser. Então naquela vivência, todos esses condicionamentos que vieram da crença que nós colhemos em momentos em que nós estávamos extremamente confusos, crenças como prece, meditação, contato consciente com Deus da sua concepção, da sua própria concepção, despertar espiritual, espírito, alma, tudo isso deixou de fazer sentido. Anjos, dimensão angélica, ágape, quinta dimensão, tudo isso foi visto como condicionamentos que nós aceitamos quando não temos uma clareza, quando estamos perdidos, desnorteados. E aí desnorteados, o ser humano vai agarrando aquilo que vai surgindo na frente dele. Vai tentando. Todos nós conhecemos bem esse movimento. E aí E aí